Olha que top o carro do moleque, cê é louco família, olha que carro top doido Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lohan, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu tô trazendo um servidor que tá muito top pra vocês É o Hype Roleplay Mano, esse servidor aqui conta com um custo muito top que você vai tá aí criando o seu personagem ao você entrar na City Logo após entrar na City, você vai vir aqui na loja de roupa pra poder tá aí comprando a roupa pra você ficar chave, moleque Vou mostrar pra vocês onde é que fica mais ou menos a localização Cês tão vendo que ali é a pizzaria, né mano? Então ela fica aqui próximo, a pizzaria fica próximo ao trampo de Pizza Boy, né? Que você pode tá pegando aqui na City E vamos entrar aqui na loja de roupa pra vocês verem como é que funciona, mano Tá aqui a loja de roupa, ó Mano, tá aqui, cê pode escolher aqui a camisa que você quiser Vou escolher essa camisa aqui Vamos adquirir essa camisa, a gente comprou a camisa Vamos mais escolher, vamos olhar aqui uma bermudazinha pra combinar Daquele speak, moleque Bermudazinha da... Ah, que sim, hein? Da Nick, família Aí top, véi, top Vamos botar um bonézinho da Nick pra ficar chavoso Vamos pegar um tênis aqui, véi Tênisinho Cadê que mandra aqui? Vamos pegar Tênisinho aqui Aí sim, hein? Pegar um Mizuno, acho Aí sim, família, ó Tá chave, moleque Ó, ó Ponto, moleque Tá chave aqui, família Ó Agora é só Curtir aí o roleplay, né, família? Família, vou mostrar pra vocês aqui os painéis aqui Pra vocês verem Ao que você entrar na sítio Você não ficar perdido aí Sem saber o que fazer aqui no hype roleplay, beleza, família? Conta que atualmente Você mentaliza aqui o seu F1 Tem esse celularzinho aqui, ó Você pode tá aqui enviando dinheiro para o seu amigo Você pode tá aqui, ó Vendo as suas informações Chamando mecânico Chamando polícia Chamando staff Você pode também aqui tá pegando Fazendo alguma animação Que você quiser, ó Sentar, render Pode tá falando pelo seu celular Pode mandar um zap Para as pessoas que estão online Você pode também usar a calculadora Para calcular algum dinheiro Ou uma divisão Para os seus amigos, beleza, família? Você mentaliza que o F2 Tem o seu painel de localização E você pode tá vendo aí Sua localização Você pode tá usando pra alguma coisa Pra mandar pra alguém Ou criar alguma blimp Aqui na cidade, beleza, família? Você mentaliza o F3 Tem o seu painel de veículo O painel de veículo é pra você subir o veículo Abrir as portas Rebaixar o seu carro E deixar naqueles picos, moleque Naquele jeito que você preferir Você mentaliza, família O F4 não tem nada Você mentaliza o F5 Você mentaliza o F6 Você mentaliza o F7 Tem aqui o seu radinho comunicador Ó, você pode tá usando aí, ó Salve, salve Salve, salve, beleza, família? Você pode tá usando aí o radinho Pra tá fazendo aquele RPzinho maneiro, beleza? Aperta o F7 Ele some, família Você aperta o F10 Pra você tirar aquela print marota Aquela printzinha linda Você aperta o F10 Que você tira a print, beleza, família? Família, tamo aqui na agência de emprego Que eu vou mostrar pra vocês aqui Só pra vocês tá curtindo, mano Tem um cara voando ali Mas vocês não ligam, não, família Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, mano Olha como tá bonita essa praça Olha, tá muito bonita, velho Tá bem modelada Tem lojinha, mano, ó Tipo aqui, ó Você vai chegar aqui, família Você vai mentalizar aqui o B, ó Que é o seu inventário Não tem nada aqui no inventário Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos comprar aqui alguma coisa, família Até aqui eu posso comprar Abissinto, comprar água, né? Vamos comprar água, beber água A água faz bem a saúde Vamos comprar aqui Deixa eu ver Uma barrinha de chocolate Beleza? Vamos comprar aqui uma pizza Um suquinho de laranja Beleza, família? Compramos aqui tudo Agora a gente vai abrir Nosso inventário aqui, ó Aquele modelo Vamos tá aqui consumindo água Vamos colocar aqui Vamos usar, ó Já era, tá consumindo, entendeu? Daquele preço, família Vamos colocar aqui Uma barrinha de chocolate, ó Tomar aqui um suquinho de laranja Um energético Só pra você estar vendo aí, ó Tudo funcionar perfeitamente, família Agora vamos aqui na agência de emprego Pra vocês verem os empregos que tem Olha, vocês já estão vendo Que tá diferenciado ali, ó Aqui tem um prédio, família Vamos ver se tem alguma coisa nesse prédio Ou é só pra ficar bonito mesmo, mano É, não tem nada aqui não Só pra ficar Um prédiozão bonito aí É a entrada muito top aí, ó Bandeira zona E a gente vai entrar aqui Pra mostrar pra vocês A agência de emprego Olha como é bonita Essa agência de empregos aqui, velho Olha só como é bonita, mano Bem modelada, ó Tá aí, ó Atendimento Entrada Aqui é emprego Você vai passar aqui na marca Vai escolher a emprego aqui, ó O último level necessário aqui É o 60, família Então vamos pegar aqui De acordo com o nosso level Que a gente é level 1 Vamos pegar aqui Deixa eu ver se tem algum aqui, ó Vamos pegar aqui O emprego de lixeiro, mano Pegamos o emprego de lixeiro Ele já marca lá O emprego de lixeiro Beleza, família? Vou lá no trampo de lixeiro Pra mostrar pra vocês Como é Só pra você estar Tendo uma ideia De como funciona aqui O seu primeiro emprego Aqui no hype Roletplay Beleza, família? Pronto, família Chegamos aqui, mano Olha só o mapa Como vocês já estão vendo aí Como é que tá bonito Essa textura da grama Mano, olha só Essa Mercedes Que tem aqui na Cid Então esse aqui é o trampo, família Você vai vir aqui, ó Vai pegar o bagulho aqui, entendeu? Leva o lixo Para a pilha de lixo, mano Vamos encontrar aqui, ó Tá vendo aqui a marcaçãozinha aqui Coisa mais linda, família Vamos entregar o lixo aqui, ó Tá aí, família Ganhamos XP E ganhamos grana, família Ganhamos 246 dólares E ganhamos 16 de XP Vamos entregando aqui Você vai ver nossa grana aumentando Olha, 246, ó Já entregamos aqui Nós já temos 492 dólares, velho Olha ali, mano Então aqui a gente faz dinheiro rápido demais, família Vamos levando aqui O XPzinho vai subindo Vai levando a grana E o XP vai subindo, mano Olha que lindo, mano Tá muito bonito esse servidor Sem falar o FPS aí como tá alto, família Você não costuma ver FPS alto assim, não, mano Tá rodando 60 FPS trachado, família Você não costuma ver, não Você geralmente vê que o cara pega 900 De... 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 De lag aí, às vezes, né E o cara pega no máximo 40, velho Tem servidor que você pega no máximo 40 de FPS 30 Aqui tá trachado em 60 FPS, família Tá muito top, ó Então gostar aí do trampo, família Tá muito top, família Tá muito top mesmo Vou mostrar pra vocês, família Lá onde vocês vão tirar a habilitação Pra você poder tá dirigindo os carros aqui na City, beleza? Família, tamo aqui na autoescola Lembrando que você tem que tirar a habilitação Pra poder tá dirigindo o carro aqui na City, beleza? Isso aqui é um padrão, mano Pra você se tornar um cidadão aí da Hype Roleplay, beleza, família? Então vou mostrar que é simples demais Você vai vir aqui, ó Você vai escolher o que você quer, mano Vou escolher aqui carro Você pode tá escolhendo aí, ó Como os preços são muito baratos, mano Mil reais só pra tirar de carro Mil dólares, mano Vou clicar aqui, ó Aí já pega, família, ó Pega aqui esse carrinho muito louco aqui da autoescola E vamos indo, família Vamos indo, amaral Vai devagarzinho Não precisa pressa Porque se você tá ligado Se vocês usar pressa aí Vocês não vão conseguir Porque vocês tão tirando a habilitação Não é uma prova pra vocês virar um competidor Então vocês vão devagarzinho aí No vagal eu tô 100km por ano Não é assim mesmo Mostrar pra vocês aqui como é top Pra tirar a habilitação aqui na sítio, ó Vamos aqui na moral Não der a seta Porque a seta tá quebrada aqui Do carro da autoescola Mas fora isso Tá tudo bem Vamos aqui devagarzinho Aquele speak, moleque Opa Ninguém viu Ninguém viu Subimos aí na grama O instrutor não viu, não Devagarzinho Acho que até 100km pode ir, mano Olha que doideira, mano Pera aí É isso mesmo que eu tô pensando Ah, o RPM ali, mano Embaixo, ó Muito top também Esse velocímetro Muito bonito, véi Que da sítio Tá muito top aqui Na hype roleplay Beleza, família? A gente vai passando Nas marcas aqui, ó São 13 marcas Pra gente poder passar, família Falta só 3 marcas, família Pra gente passar Pra poder tá tirando a habilitação, ó Vamos aqui A passou ali naquela Vamos pegar essa aqui Falta a última ali O sabrezinho aqui Tá correndo Cara, bate mais Que eu não posso acelerar muito Já era, família Habilitação de carros Concedida Aí, conseguimos A habilitação de carro Agora o pai tá habilitado Aqui na sítio Beleza, família? Pronto, galera Acabamos de chegar Aqui na concessionária E eu vou mostrar Mano, ela aqui Pra vocês verem Como ela tá top Meu parceiro Olha, mano Eu vou seguindo aqui Vocês tão vendo Que tá muito bonita Aí a grama Olha só que coisa linda Essa concessionária Tudo de vidro Eu vou mostrar pra vocês Aqui de mais longe Olha, a concessionária Tá muito top Vamos ver o interior Aqui, ó Olha aí, mano Vocês podem estar vendo Esses carrão top Parada aí, ó Você também pode estar vindo Aqui, família Você vai escolher o lugar Que você quer ser atendido Você escolhe o seu lugar E vai na marca Pronto, família Vamos ver aqui Vamos aqui, ó Pronto Apareceu aí, família Aqui, ó Tem quatro rodas Tem duas rodas Tem aéreos Tem aquáticos Beleza, família Aqui nos quatro rodas Nós vamos ver Todos os veículos Que tem, ó Só o veículo top Olha o GTRzão ali, mano Ó, Nissan Tem Skyline Muito top, véi Tem vários carros De preço baixo, ó Dez mil Quinze mil Vinte mil Eu comprei esse carro aqui, família Vou mostrar pra vocês, ó Isso aqui, ó Cento e setenta mil Eu comprei ele, família É, eu vou mostrar pra vocês Eu vou levar vocês lá Na garagem Pra eu me spawnar ele Pra vocês verem, mano O modelo do carro E a cor que eu comprei Beleza, família Pronto, família Chegamos aqui na garagem, né Eu ia falar concessionária, mano Vou clicar aqui, ó Olha que top o carro do moleque Cê é louco, família Olha que carro top doido Mano, que carro louco é esse, mano? Nunca tinha nem visto, família E rápido Olha só, família Cê é louco, ó É o Brian, ó Cê é louco, família Cê é doido E é muito top, mano É uma SUVzona muito linda, meu parceiro Então, família Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou da City, mano Entra aí Link do Discord tá na descrição E vamos fazer um RPzinho maneiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho